Dentro de dois dias, no dia 15 de fevereiro, a Nuz vai lançar a rede principal da E-Nuz. E você ficou curioso pra saber o que que isso vai mudar nesse projeto? Então assiste essa bodega toda desse vídeo até o final. Epa, menor da Chanel! Pra quem não conhece esse projeto da Nuz, ela já possui a sua própria rede que foi lançada em 2017. E de lá pra cá já tiveram várias atualizações. E é inevitável o sucesso das redes de segunda camada compatíveis com EVM. E um exemplo de sucesso é a Polygon, que veio com uma proposta de auxiliar a Ethereum. E hoje em dia eu considero ela como uma das principais concorrentes. E eu sempre digo aqui no canal que o projeto que não se adapta, não se atualiza, acaba perdendo relevância no meio do caminho. E a Nuz, entendendo isso, decidiu lançar sua própria Layer 2 compatível com EVM. E esse lançamento vai acontecer agora, no dia 15 de fevereiro. E aí você já deve estar pensando, lá vem os caras criando uma nova criptomoeda. Esse erro de criar duas criptomoedas no mesmo ecossistema é um erro muito comum. Que realmente eu não vejo vantagem nenhuma nisso. Porque gera muita divisão entre os usuários e os investidores. Mas a Nuz vai continuar sendo o principal ativo da rede, que vai poder ser interligado a essa nova rede da Enuz. Ou seja, não vai ter aumento de supply, criação de nova criptomoeda ou coisa do tipo. A Enuz e a Nuz serão a mesma criptomoeda, só que em redes diferentes. Então com isso, a Nuz vai ser uma solução de Layer 2 para a rede da Ethereum. A capacidade cross-chain da Nerve Network vai permitir que os ativos da Enuz sejam transferidos e interajam em multi-chains, várias redes. Como a Ethereum, BNB Chain, Optimism, Arbitrum e outras redes compatíveis com o Ethereum Virtual Machine. A Nerve Network é um protocolo cross-chain que conecta a rede nativa da Nuz com a nova rede da Enuz. E algumas coisas já estão sendo construídas por conta dessa compatibilidade. Como por exemplo, a Cubiswap, que é a primeira DEX construída na Enuz. E vai estar disponível assim que a rede principal estiver no ar. Tem também o Swapbox, que é um agregador de liquidez multicadeia, desenvolvido pela carteira Navox. A Water Tiger Finance, que é o primeiro DeFi Yield Farming no ecossistema da Nuz. Tem também aquele joguinho da Pacland e outros projetos que eu mencionei nesse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um artigo importante sobre essa nova rede da Enuz. Agora eu quero dar a minha opinião sincera para vocês a respeito dessa nova rede. Eu acredito que essa nova rede é muito positiva para o projeto da Nuz, porque vai ajudar com a demanda. Sem contar também que deve conquistar novos usuários para a rede da Nuz. E inclusive facilitar a migração de projetos que sejam compatíveis com o EVM. Então fiquem ligados nesse projeto da Nuz, que eu venho falando há bastante tempo no canal. Tem aqui uma playlist completa para você conferir os projetos, as carteiras, a Nuz Swap e outros projetos construídos nessa rede.